Galera, ó, pra quem fala aqui, coisa não é old school, ó, insulina, uma logre glispro, é uma insulina de ação rápida, ela pode dar um pico de... O que aconteceu agora? Agora eu fiz uma refeição, comi e vou fazer uma utilização dessa insulina, ela pode... Então o que acontece? Como que você vai fazer a utilização da insulina? Primeiro você carba bastante, depois que você carbou, você faz a aplicação com a insulina. Então, pode ver, uma logre glispro, ela pode ser que ela dê um pico entre 2 a 3 horas, um pico de hipoglicemia, mas, quando eu jogar uma quantidade alta, em 2 horas eu vou estar comendo. Aqui, ó, normalmente a galera faz a utilização de 10 wii por vez, ó, então tá aqui, ó. Lembrando, ninguém faça isso em casa, hein, isso aqui é extremamente perigoso, e pode matar uma pessoa que não tem experiência com utilização dela. Tá aqui, ó. 110 ml de insulina, risco rápido. Pronto. Tá aí, agora, se eu sobreviver até amanhã, tem foto pra vocês. Valeu. E aí, ó, 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 ó ó, ó